Vamos para a capital? Vamos agora com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. O Matheus que chega com informações para a gente. Matheus, mas antes de você trazer a notícia do dia, eu já quero saber como que está o tempo aí na capital. Três Lagoas registrou hoje mínima de 18,7 graus. Foi o dia mais frio do ano. Agora já está a média de 20 graus, mas ao longo do dia os termômetros vão subir. Mas amanheceu friozinho aqui para a gente. E aí na capital, como que está a temperatura? O frio chegou por aí também ou não? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, não se enganem por eu estar aqui com a camisa simples, sem casaco. Hoje amanheceu bem friozinho aqui na capital, viu? A mínima também foi de 18 graus, parecido aí com Três Lagoas, mas aqui amanheceu bem friozinho mesmo. A tendência é ao longo do dia, a temperatura aí subindo, agora já está um pouco mais quente. Ao longo do dia a temperatura deve chegar ali entre 27 e 28 graus. À tarde a gente vai ter sol, já está sol agora também, mas à tarde vai ter sol e a tendência é a temperatura subir. Mas a gente já sentiu um friozinho hoje cedo, viu, Ana? É, aqui em Três Lagoas também, viu, Matheus? Amanheceu bem friozinho. O Matheus, mas a gente fala agora sobre a questão da violência doméstica. A gente tem novidades? Olha, Ana, entrou em vigor aqui na capital uma lei que cria um protocolo de segurança a ser seguido no transporte público, em caso de violência contra a mulher. Agora os funcionários do transporte coletivo passam a ter a obrigação de acionar a polícia em casos de assédio e importunação sexual. Em caso de violência contra crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar também deve ser acionado. Além disso, o consórcio que administra as empresas do transporte coletivo deve disponibilizar as imagens das câmeras de segurança que são instaladas nos veículos. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo aqui de Campo Grande, esse já era um procedimento adotado pelos motoristas. Então sempre que ocorria algum caso de violência e de assédio, eles já acionavam a polícia. Mas agora então isso passa a ser uma obrigação, uma medida então importante para proteger as mulheres, né Ana? Infelizmente esses casos de assédio são frequentes dentro do transporte coletivo e a gente espera que essa lei seja eficiente para inibir esses casos. Daqui a pouco no jornal CBN Campo Grande nós vamos exibir uma reportagem que foi preparada pela Isabela Duarte, que conta mais detalhes sobre essa lei, além de mostrar relatos de mulheres que infelizmente já sofreram com essa situação. Com certeza, Matheus, muito importante, tem que sempre ter novas leis, punições mais severas para esses casos de importunação, casos de violência, enfim, as mulheres precisam ser respeitadas. Obrigada, viu Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Obrigada, Matheus. Obrigada, Matheus. Obrigada, Matheus.